Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito. Tudo bem? Tranquilinho, firme, joia aí com vocês. Eita! Bom, estamos muito felizes com esses novos inscritos, com os antigos também. Obrigado por vocês sempre voltarem, assistirem e divulgarem os nossos vídeos. Agora vamos fazer uma aventura com um safari. Um safari na África? Ah, talvez. Quem já visitou os parques das Disney lá nos Estados Unidos, em Orlando, são pelo menos quatro grandes parques. Tem outros também, mas enfim, são o Epcot, o Animal Kingdom, o... Enfim, são quatro. Editor, coloque o nome dos quatro pra gente. E dentro do Parque Animal Kingdom, você tem várias atrações e uma delas é o safari, que é Limanjaro. Então, embarque nessa aventura e vamos conosco. Começando o safari, a gente pode observar algumas aves próximas ao rio. Também nesse rio aí, nós temos alguns hipopótomos. Foi muito rápido, não deu pra visualizá-los. Logo à frente, temos os crocodilos do Nilo. O que também passou muito rápido. Depois, os elefantes. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo, podendo chegar a sete toneladas e medir mais de quatro metros de altura. São enormes. A gente sabe, né, que eles se comunicam aí por infrassom. Eles imitem um som que a gente praticamente não ouve, mas que ecoa por mais de 50 quilômetros. Esse som vai e ecoa, e é assim que eles se comunicam. Eles conseguem sentir o cheiro da água a quilômetro de distância. Nós temos aí, principalmente, o elefante africano e o elefante asiático. Eu pergunto pra vocês quantas espécies de elefantes existem no mundo? Duas? São três! Exatamente! Tem duas espécies na África, tem um grandão e um pouquinho menor. As orelhas dele são bem grandes e tem o asiático. O asiático, a orelha dele é um pouco menor. Muito legal! Continuando o nosso safari, temos aí também as girafas, que são os mamíferos terrestres mais altos. Podendo chegar a cinco metros de altura. Só o pescoço são três metros. E uma curiosidade, a quantidade de vértebra do pescoço da girafa é igual a nossa. São sete. Muito legal! Só que elas são alongadas. E durante a evolução, ela foi espichando o pescoço para poder comer as folhas das acássias, das aves mais altas. A língua dela também é enorme. E é um dos únicos animais do mundo que não emite som. É, as girafas, elas não emitem som. Muito legal! Continuando o nosso safari... Eita! Cuidado com o rinoceronte! Nós temos rinoceronte branco, rinoceronte negro, rinoceronte cinza, que estão ameaçados de extinção. Lá na África, eles caçam o rinoceronte para tirar o chifre dele e fazer chá. Infelizmente, até 2030, se continuar assim, todos os rinocerontes irão desaparecer do continente africano e asiático. E aí a gente conseguiu ver, visualizar aqui no safari, esses rinocerontes. Continuando, temos também aí, claro, não podia faltar, o Pumba, que é o javali africano. Muito legal, hein? É um tipo de porco selvagem. E temos também o suricate. É, o timão, do timão e Pumba. Os suricates, eles são carnívoros. Olha aí que bonitinho, né? Os sentinelas, show de bola, hein? E as aves? Claro que tinha que ter elas, as avestruzes. Assim como a Ema e o Emu australiano, a Ema, América do Sul, o avestruz é a maior ave do mundo. Pode passar de 100 quilos e chegar a 45 km por hora correndo. É uma ave muito, muito interessante do continente africano. Show de bola, hein? Sim. Acabando o nosso safári, vamos descer e agora visualizar os gorilas das montanhas. É, os gorilas do Congo, que é a África Central, onde nós temos uma floresta tropical muito semelhante à Amazônia. E lá, os gorilas, principalmente os que têm as costas brancas, que é o macho alfa, eles dominam um grupo muito grande de fêmeas e filhotes também. Então, eles vivem em grupos e, infelizmente, a caça e o desmatamento estão acabando com o habitat e a caça estão acabando com os gorilas lá no continente africano. Que é o maior primata do planeta Terra. Ele pode chegar facilmente a mais de 150 quilos. É enorme. Pode chegar a mais de 2 metros e meio de altura. Então, os gorilas do continente africano, aqui para vocês no nosso canal, juntamente com todos esses outros animais. Temos também esse monte de flamingos. Olha que coisa linda esses flamingos próximo a essa lagoa. Gostaram do safari? Então, curta! Ah, sério, por favor, vai lá, curta aí. É só curtir. Se você curtir, o YouTube divulga mais os nossos vídeos. E a gente consegue crescer. Isso é muito importante. É o que nos motiva a estar fazendo os vídeos para vocês. E a gente consegue crescer. É isso aí. Por exemplo, no próximo vídeo, nós vamos embarcar em uma aventura pelo continente asiático. Vocês vão visualizar aí os búfalos asiáticos? Ah, mas isso é boi. Não, isso é púfalo. E também o tigre de bengala. Você sabia que o tigre de bengala... Isso é só no próximo vídeo. Tchau!